Olá pessoal, eu sou o Majou e vou trazer para vocês algumas aulas de Rocket League. Começando hoje por como dar um bom impacto ao chutar a bola. Essa é uma demonstração de um bom chute. Como é possível ver, para dar um bom chute você precisa de três elementos chave. Um pouco de distância da bola. Aceleração do carro em direção a bola para cobrir essa distância. E impacto, utilizando o flip o mais próximo da bola possível. E no próximo vídeo, vamos usar o que aprendemos hoje para fazer um levantamento de bola pelo canto da quadra, como na prévia a seguir. Agradeço a todos por assistirem essa aula. E se vocês gostaram, clique em curtir e sigam o Twitter para receber avisos de mais vídeos sobre Rocket League.